Então, vamos lá. Então você precisa de ferramentas adequadas. Você já tentou derrubar uma árvore usando uma faquinha de serra? Ah, tenta então. Não tentou, então tenta. Porque você já tentou ler um livro utilizando a mecânica de leitura inadequada. E o resultado foi a desistência, você ficar acumulando livros empoeirados na sua estante, você não ter o conhecimento que você deveria ter, que você poderia ter. É ou não é? Foi exatamente isso que aconteceu. O Eduardo e o Sevi falaram aqui, o Rafael também. Nunca ouvi falar. A gente não ouve falar, pessoal, a gente não ouve falar sobre a mecânica de leitura. Porque a nossa alfabetização é terrível. Então, uma vez que você resolve isso, você vai ver a diferença aqui na prática. Nós vamos começar esse processo. Então, se você tentou derrubar uma árvore com uma faquinha de serra, não deu certo. E olha só, a gente está numa época em que foguete espacial, carro elétrico, carro estaciona sozinho, computação quântica, toda sorte de tecnologia, mas você lê como na era, como no tempo das cavernas. Rafael Eduardo e o Sevi. Obrigado pelas respostas, pessoal. Bom, agora nós vamos entrar no aspecto prático. Cadê a sua apostila? Cadê a sua apostila? Cadê a sua apostila? Agora nós vamos fazer, pessoal, sem mais delongos, 20h40, vamos avançar, vamos avançar que a gente tem umas atividades muito legais para fazer. Então, agora nós vamos fazer, vamos rodar um diagnóstico para destravar, para a gente saber em que pé você se encontra, a qualidade da sua leitura. E, olha só, quando você resolve, quando você usa a técnica, a mecânica de leitura adequada, você vai resolver falta de concentração, não lembrar-se do que leu. Esse é um dos grandes promos. O cara, leu uma página, cara, acabei de ler uma página e não sei do que se trata. Bizarro, bizarro. Isso acontece, mas tem solução. Isso acontece, mas tem saída. Não compreende o que leu, não tem motivação suficiente, lê muito lentamente. Se a gente utilizar a técnica correta, como faremos de agora em diante, você vai ler mais rapidamente, muito mais rapidamente. Você vai ler melhor, compreender, lembrar, não te sentir sono, vai se concentrar na sua leitura, você vai mergulhar no seu livro. E agora nós vamos rodar um diagnóstico. Diagnóstico, pegue o primeiro texto que está aí na sua apostila. Cara, é importante que você leia ou no computador, no mínimo num notebook, ou num tablet, ou que você tenha impressa a sua apostila, certo? Para a gente fazer o diagnóstico adequado, o diagnóstico correto. Está com a apostila aí? Está com a apostila em mãos? Então, vamos lá. Quando você começar a leitura, você precisa disparar o seu cronômetro. Então, vou marcar três minutos, vou dar três minutos para vocês, mas você leva o tempo que marcar no seu cronômetro para ler. Em três minutos, acho que é possível você ler, tá? Então, começou a leitura e dispara o cronômetro, concluiu a leitura, você para o seu cronômetro e anota o tempo que você levou para fazer a leitura, certo? Por gentileza, anote o tempo que você gastou para fazer a leitura. Então, agora três minutos, valendo. Pode ler o texto e ir marcando o tempo. Estou simplesmente aguardando. Ela está. E aí 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 Obrigado. 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 Muito bem, Ariadne. Bom, já deu tempo, já foi tempo suficiente. E aí, quanto tempo deu? Ariadne já falou aqui, 1 minuto e 47. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Coloca aí, pessoal, quanto tempo você demorou para fazer a sua leitura? Mas você já vai entender qual a importância desse dado. Rafael, muito bem. Rafael, 1 minuto e 21. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que mostra... Já está previamente calculado, tá? Para você entender em que pé se encontra a sua técnica, a sua mecânica, e entender também o seu potencial, o quanto você pode avançar em termos de qualidade de leitura. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Alguém mais? Ninguém? Então, tá bom, pessoal. Eu vou avançar para o slide seguinte. Não fique tímido. Compartilhe conosco aí qual foi a sua qualidade, a sua velocidade, o tempo que você gastou. Então, vamos lá? Pá! Ó. Se você gastou 30 segundos, a sua velocidade foi de 476 ppm. Agora, se você já gastou ali 1 minuto, por exemplo, 1 minuto e 20, está em torno de 180 palavras por minuto, tá, Rafael? E a Ariadna está em torno de, foi 1 minuto e 47, ela está ali em torno de 130 ppm. Quando eu fiz o meu primeiro teste, eu estava ali nessa faixa, tá, Ariadna? Em 130, 140, tá? Então, perceba, o vermelho significa que está na UTI. O amarelo significa que está bem ruim. O verde, na verdade, o verde é a partir do 400 para cima, que aí é uma leitura fluida, rápida, com qualidade, que permite muita concentração, muita interação, muita compreensão e lembrança, principalmente lembrança do que você leu. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa com extrema atenção, ou seja, você não perde o fio da meada, você se lembra muito mais, tá? Então, esse aqui é o diagnóstico. Uma vez rodado esse diagnóstico, nós vamos fazer dois exercícios para destravar a leitura de vocês, tá? Então, o diagnóstico é leitores travados. Se você não está ali em 300, na verdade é 400 para cima, a sua leitura é travada, tá? Então, nós vamos fazer dois exercícios para destravar a sua leitura e depois nós vamos fazer um outro diagnóstico para ver como foi essa evolução nesse curto espaço de tempo, tá? A partir desses dois exercícios. Então, de agora em diante, nós vamos fazer os exercícios, tá? Primeiramente eu vou mostrar, opa, primeiramente eu vou mostrar para vocês o aquecimento do... Ah, tá. Esqueci. Desculpa, gente. Desculpa. Qual que é o título do primeiro texto? Você já pensou nisso? Como a maioria das pessoas define a palavra liberdade? Tá, então eu preparei algumas perguntinhas e agora nós vamos aqui para as respostas, tá? Só para a gente passar rapidamente. Pensa rapidamente. Qual a maioria das pessoas... Como a maioria das pessoas define a palavra liberdade? Tá aí. Em qual século a palavra liberdade ficou definida como viver pela luz pura da razão? Qual adjetivo define o conceito mais recente de liberdade? Quantas palavras há no texto? Tem que prestar atenção aos detalhes mínimos, tá? Então é isso. Agora, se você está assistindo no YouTube, lembre-se, lembre-se, coloca na velocidade normal aí, tá? Então vamos fazer o... Fizemos o diagnóstico, o teste de velocidade, dois exercícios agora e o segundo teste, tá? Então vamos começar com o alongamento dos olhos. Inclusive essa é uma dica, tá? Que eu vou passar para você. Sempre que você fazer a leitura, a literatura especializada recomenda que você alongue a musculatura. A musculatura, tá? Dos olhos. Quando você vai numa academia, você não se estica inteiro, né? Para ficar com os... Os bíceps do tamanho do meu, você não vai lá na academia e tal e se alonga para treinar a perna. É porque você vai utilizar a musculatura. Então com os olhos funciona da mesma maneira. Porém, como que eu alongo os olhos? Não tem como puxar de uma maneira bem tranquila, tá, gente? Então eu preciso que você olhe para as extremidades, tá? Eu vou até abrir a câmera. Eu preciso que você olhe para as extremidades. Revira os olhos como se você estivesse, como se fosse uma criança rebelde, tá? Para cima. Olha bem para o lado, lá para o extremo. Agora para o outro extremo. Vocês estão vendo? Eu sei que é meio estranho. Mas faz parte, tá? Olha lá para o extremo. Agora para baixo. Bem para o extremo também. Não é fechar os olhos, é olhar para baixo. Agora vamos fazer um movimento circular. Também buscando as extremidades. Isso aqui é o alongamento. Vamos olhar para as extremidades que aí puxa bem a musculatura, tá? Isso aí provoca um relaxamento. Para a gente relaxar a musculatura. E aí, foi estranho? Foi esquisito? Vocês não perdem por esperar, tá? A gente tem mais o que fazer aqui ainda. O que você achou? Bom, agora que você fez o alongamento, nós vamos fazer o quê? O aquecimento. E o aquecimento nós faremos a 120 toques por minuto, utilizando já o metrônomo. Qual que é a importância do metrônomo? Ele traz um ritmo que você não consegue imprimir sozinho. Na sua leitura. Nós vamos usar primeiro no aquecimento, depois no exercício que eu preparei aqui, tá? Com a sua postila, com o seu material de apoio. Certo? Então, vamos começar aqui. Vai funcionar assim, ó. A cada toque, você olha para um lado, tá? E isso para a gente fazer o aquecimento. Tá ouvindo bem aí, ó? Tá ouvindo, né? Então, para cada toque, você olha para uma extremidade. Ó, um toque. Tá vendo? Esse é um ritmo que você não consegue imprimir sozinho. Você não consegue colocar em prática sozinho. Mas com o auxílio desse metrônomo, fica fácil. Cara, não é do capiroto isso aqui, tá? Ó, vamos aumentar para 150. Tenta me acompanhar aí, ó. 160, vai. Até tirar o óculos, ó. Tá? Então, fizemos aqui um pequeno aquecimento, um alongamento da musculatura dos olhos. E agora nós vamos prosseguir, certo? Vamos fazer agora o exercício para destravar a sua leitura. Chegou o grande momento, tá? Então, eu vou explicar como funciona. Você tem aí a sua apostila em mãos, né? Ó, consegue ver? Então, vai funcionar assim. Eu vou ajustar o metrônomo para... Na velocidade ideal, na velocidade adequada para a gente começar, tá? Então, ó. A cada toque, você vai ler uma linha. Ó. Um toque, uma linha, da esquerda para a direita, tá? Uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. A cada toque, você vai ler uma linha sem borrões, sem nada do tipo. Você tem que ler a linha inteira, certo? Faz isso até o final. Chegou no final, você volta para cima e lê de maneira contraintuitiva, da direita para a esquerda. Você vai ler as palavras da direita para a esquerda, tá? Até o final. Então, ó. A cada toque, uma linha. Uma linha. Uma linha. Uma linha. Uma linha. Outra linha. Até o final. Por que raios eu deveria fazer isso, Paulo? É muito simples. Quando você lê da direita para a esquerda, de maneira contraintuitiva, no exercício, com o ritmo ditado pelo metrônomo, você força o seu cérebro a ler uma palavra inteira de uma vez, tá? Esse é o princípio da leitura avançada. Você tem que, no mínimo, ler uma palavra inteira de uma vez, certo? E quando você lê da direita para a esquerda, o seu cérebro é forçado a perceber a palavra inteira. Afinal de contas, você já é alfabetizado, você reconhece as letras e as palavras. Então, esse é um exercício bem inicial, monossílabo. Mas, nos exercícios avançados, a gente tem palavras compostas, grupos de palavras que fazem sentido. Tá vendo? Lobo selvagem. Saber fazer. E aí, quando você lê da direita para a esquerda, o seu cérebro vai sendo forçado a ler tudo, esse conjunto de palavras, de uma vez só. Isso vai destravar a sua leitura. Então, é exercício, tá? Não existe uma habilidade que vem a partir do nada. Você precisa treinar. Por isso que eu falo que é a academia do livro. É a academia do livro. Você não gosta de treinar? Então, nós vamos treinar. Vamos treinar a leitura, certo? Então, eu vou te dar aqui quatro minutos para você fazer essa leitura. Tudo bem? Vou marcar aqui no cronômetro com essa velocidade. Quarenta toques por minuto. Então, iniciando agora. Valendo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembre-se de respirar ao final de cada página. Respire profundamente. 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 Tchau. Ó, deu tempo, deu tempo. Vou parar aqui rapidamente pra gente já reiniciar, tá? Só conversar com vocês rapidamente. Ó, a importância de se respirar. Já viu uma luta do UFC? O cara tá lá na pancadaria e aí gruda outro no pescoço e corta o fluxo de oxigênio para o cérebro e o resultado é que a pessoa apaga. E aí ele é finalizado no UFC. Isso se chama finalização com mata-leão. Então quando você estiver lendo, além de fazer o aquecimento, o alongamento, você precisa respirar. Essa é uma das fontes do sono. Se você não respira profundamente a cada página ou de tempos em tempos, porque quando você tá lendo, você tende a se distrair. A sua leitura fica, a sua respiração fica bem fraca, bem baixa. Então a oxigenação cerebral cai, cai muito. E aí você tende à sonolência, tende ao sono, tá? Então lembre-se de respirar profundamente a cada página. Dá, sabe? Dá aquela injeção de oxigênio. Tem gente que faz essa respiração, dá até uma tontura, porque o cérebro não tá acostumado com esse nível de oxigênio. Então oxigênio bem o seu cérebro, certo? Então agora que você fez o primeiro exercício, como foi? É um exercício meio louco, tá? Você fica assim meio tan-tan. Mas, cara, é assim que você destrava a sua leitura. Se você fizer esse exercício, especialmente os exercícios mais avançados, como nós vamos agora pro exercício com palavras de sílabas. Tá? Vamos nas monossílabas, vamos para as de sílabas. Se você fizer esses exercícios e os avançados, obviamente, por uma semana você já tem muito resultado. Você já avança naquela escala do vermelho, sabe? Da leitura na UTI, pra bem próximo do verde, tá? Você já se aproxima bem do verde com uma semana de treinamento. E aí você vai ver as suas leituras, os seus estudos decolando, tá? Inclusive um aluno meu, que se inscreveu aqui comigo, ele acabou de ser aprovado no concurso público lá do estado dele. Eu vou mandar no grupo o vídeo, tá? Enfim, os resultados são excepcionais. Mas, vamos deixar de conversinha e vamos pro próximo exercício, porque a gente tem bastante coisa pra tratar. Então, o exercício 1 já foi. E agora nós vamos para o exercício 2. Eu vou aumentar um pouco a intensidade de maneira proposital, pra que você se desafie também, tá? Não tem problema se você perder uma palavra ou outra, mas mantenha o ritmo. O metrônomo serve pra reger a sua cadência nesse exercício, tá? Na leitura. Então, eu vou aumentar aqui. E eu preciso que você... Tente acompanhar. Se perder uma palavra ou outra, não tem problema. Funciona da mesma forma. Leia da esquerda pra direita, chega no final, respira profundamente, volta pra cima e lê da direita, da direita pra esquerda, esquerda pra direita. E você vai alternando. É um exercício repetitivo durante o período que eu vou disponibilizar pra você agora, tá? Então, vai lá que já tá acabando. Vamos lá. Opa! Tem que acionar o metrônomo, né? Agora sim. Tem que acionar o metrônomo, né? 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 Se inscreva no canal 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 E a sua leitura vai se tornar tão fluida Tão natural, tão gostosa Que você nem vai se lembrar da primeira semana Tá bom? E a sua velocidade. Quando eu oriento os meus alunos, a gente tem uma velocidade inicial específica e eu dou todas as orientações pra gente fazer esse ganho de maneira gradual. Enfim, vamos avançar, pessoal? Concluiu a leitura para o cronômetro, tá? Anota o tempo que você vai fazer 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 a leitura do seu segundo texto, tá? Então, eu vou dar um tempo, tá? Ah, dois minutos e meio, tá? Enfim, tá? Obrigado. 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 Faltam alguns segundos. O Rafael já leu em um minuto e um. O primeiro leu em um minuto e vinte e um, se eu não me engano. Foi. Foi isso, né? Muito bom. Ariadna, um minuto e dez. A Ariadna desceu de quê? Nossa, de um e quarenta e sete para um e dez. Sensacional. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Acabou o tempo, pessoal. Se você estiver lendo ainda, conclua. Tá? E se possível, coloque aqui no chat o tempo que você levou para fazer a leitura. Eduardo Oliveira, um e vinte e oito. Muito bom, Eduardo. Eduardo desceu de dois e cinco. Eduardo desceu de quanto o seu primeiro teste? Eu não tô achando aqui. De dois e cinco, né, Eduardo? Para um e vinte e oito. E é mais ou menos o mesmo número de palavras, tá, pessoal? Então, é espetacular, né, Ariadna? É sensacional. Você sente os seus olhos correrem pelas palavras, assim, até de maneira, de certa maneira, involuntária. Por quê? A gente tá nessa fase, vocês, na primeira semana de treinamento, vocês vão sentir uma diferença enorme na qualidade da leitura, tá? E eu falo isso porque eu vivi essa experiência, tá? Esse livrinho ali, o número um, eu consigo ler em uma semana, uma semana e meia, tranquilamente. Coisa que eu demorava para ler, demorava um ano, tá? E agora, o que eu comecei a fazer? Leito, ó, um dos livros mais legais que eu li. Esse aqui, A Educação da Vontade. Inclusive, eu li um trechinho para vocês, né? Eu já li. O servi, um minuto e dois. Parabéns. Ó, é... E eu gostaria de... Ó, se possível... Ó, só o que tá aqui na capa. Tá aqui na capinha, na contracapa. Ó o que que tá aqui na capinha, na aba, ó. A causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só. A fraqueza da vontade. É nosso horror do esforço. As pessoas não querem... A grande maioria das pessoas não querem fazer, sabe, fazer um treinamento. O pessoal quer investir em Netflix. Quer investir em carro. Quer investir em tanta coisa, mas não investe em si mesmo. No desenvolvimento pessoal, no crescimento, no amadurecimento. Certo? Ó, então é nosso horror ao esforço. Principalmente do esforço prolongado. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação, são outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça. Preguiça. Cara, que tapa na cara. Júlio Espaiô. Esse livro aqui, Júlio Espaiô. Esse fundo de universal preguiça que é para a natureza humana, o que é o peso para a matéria. Então a preguiça para nós é um, sabe, é um peso gigantesco. Mas deixa de lorota, vamos pra frente. Olha só. Agora que vocês colocaram aí, vamos ver. Ó. Se você leu em 30 segundos, a sua velocidade foi de 482. Então vamos pegar aqui o exemplo do CV. Ele leu em 1 minuto e 2. Parabéns. Ó. Você já aumentou ali para 240 palavras por minuto. Tá? Então já está na faixa amarela. Quem estava no vermelho aqui, acho que já subiu para a faixa amarela. Já deu uma boa melhorada. Tá? É... E... Vamos... Ó. A reagem, né? 1 minuto e 10. Já está aqui nos 208. Já subiu de... A faixa dos 100 foi para os 200 ppm, né? Ariadna. O Rafael também está aqui nos 240. O Eduardo está em 1,28. Ele está aqui nos 160. Tá, Eduardo? Mas tranquilo. Dá para a gente trabalhar e destravar essa leitura bem, tá? É... O Rafael aqui falou que fluiu, né? Fluiu. E é exatamente... A ideia é você surfar pelo livro. De uma maneira bem light, tá? Ó. O Levi dobrou de velocidade só com esse treino simples. O Spau falou aqui, né? É... Então é isso, gente. É muito... Muito legal. Eu comecei lendo 139. Esse foi o meu diagnóstico inicial da minha leitura. E aqui é o retrato nu e cru, tá? Aqui é... É direto ao ponto. O que está acontecendo com você? São dados objetivos para a gente medir a qualidade da sua leitura, tá? Então, o ideal, eu já falei, é que você esteja nos 400. E eu comecei... É... Eu comecei nos 139 ppm's. E fui lá para os 1.200, tá? Então, sim, Rafael. A velocidade deve acompanhar a compreensão, tá? Aqui a gente só está fazendo o teste de mecânica para melhorar a parte cognitiva, certo? Mas isso aqui já vai melhorar muito a sua compreensão, a sua cognição. Porque a sua atenção vai estar mais centrada no que você está lendo, tá? Então, o CV precisa, sim, evoluir, dobrar a velocidade, mas com a devida compreensão. Não sei se você sabe, mas ler vem do original, é... Legere. Acho que é latim. Legere. Que significa colher. Quando você lê, você colhe. Se você não colheu, você não leu, tá? Então, você precisa compreender e dobrar a sua compreensão. E existem técnicas também que eu ensino no meu treinamento para você elevar drasticamente o seu nível de compreensão, tá? Uma das dicas para você se lembrar e compreender é o seguinte. É o princípio da primazia e da recência. Primazia e recência. Basicamente, o nosso cérebro, ele presta muita atenção no começo e no final das coisas. No meio, a gente se perde. Pensa numa palestra. Você chega numa palestra e o palestrante começa a falar. No comecinho, você presta muita atenção. Mas, à medida em que vai avançando, você se perde. Quando ele fala, vale concluir, vamos chegar ao final, aí sua atenção volta. Pois é, isso se chama primazia e recência. Você se lembra do que está no começo e do que está no final. E para você explorar a primazia e recência, existe o Pomodoro. Por isso que você precisa ter muitas primazias e recências na sua leitura, no seu estudo, no seu aprendizado. Como você faz isso com a técnica Pomodoro. Você lê durante 25 minutos, dá um intervalo de 5 minutos. Porque está bem no começo, a primazia e a recência estão muito próximas, tá? E aí você não se perde. 5 minutos de intervalo, aí você recarrega o seu nível de atenção, o seu nível de compreensão e volta para a sua leitura. Fazendo intervalos de 25 a, vamos lá, arranques de 25 a 50 minutos com intervalos de 5 a 10 minutos. Isso é uma das técnicas, tá? É só uma que eu estou falando aqui para vocês já aplicarem. Primazia e recência, certo? Todo mundo já ouviu falar da Pomodoro, mas não sabe por que funciona. E é isso, tá? Então, pessoal, vamos avançar aqui. Está muito gostoso conversar com vocês, interagir aqui no chat. Estou adorando. Por mim ficaria a noite inteira, a noite inteira. Como cantor eu sei que eu sou péssimo, mas faz parte, né? Então, qual que é o título do segundo texto? Precisa se lembrar, tá? Ao reconhecer seu tipo de inteligência, o que se torna mais fácil de escolher? Tá aí a resposta. Qual é o nome do famoso teste de inteligência citado no texto, tá? Muito fácil, tranquilo, né? Uma pessoa tem até quantos tipos de inteligência? Tá aí. Quantas palavras lá no texto? Seja detalhista. Top demais, Sevir. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, tá? Isso, porque a gente está aqui nessa fase inicial. Se você treina por uma semana, você incorpora essa habilidade muito mais facilmente, tá? E, ó, o Sevir falou que teve um momento em que surgiu um leve embaraço de palavra, porém, logo consegui focar com exatidão e compreensão no fluxo do texto, no fio da meada. Isso porque a gente está aqui, ó, bem nessa fase inicial. E você já teve esse ganho, tá? Com o treinamento completo, com os exercícios mais avançados, cara, você passa dos 400, dos 500, dos 600, dos 1000 ppm. E aí a sua qualidade de leitura se torna extrema, tá? Ó, o Matal falou, já usei a técnica Pomodoro estudando para concurso. Muito boa para manter o foco nos estudos. Sensacional, sensacional. Muito bem. O Eduardo Oliveira falou de 241. Beleza. Deve ser o seu PPM, né? Não sei, eu não estou acompanhando. Mas vamos focar aqui na nossa aula, pessoal. Olha só. Vamos nos encaminhar para o fim, para os finalmentes, tá? Então, qual que é a comparação entre o seu teste 1 e o seu teste 2? Se você tiver, vai jogando no chat aí que eu vou comentando logo à frente, tá? Qual a diferença de velocidade e qual a diferença das respostas. Você precisa compreender mais, tá? E se não foi tão bem, não se preocupe. Você vai incorporar isso com o teste, tá? Então, olha só. Se você fizer exercícios como esse e outros mais avançados durante 10 minutos, tá? Não mais do que isso, 10 minutos durante um dia. Ou se você tem aluno meu que faz 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Então, no final, é meia hora. Durante uma semana, o ganho... Esses são os alunos que têm mais resultados, tá? São verdadeiros atletas da leitura. Esses são os que têm melhores resultados, tá? Então, vamos lá. Ah, tá. Eu tava falando do resultado, né? 241 palavras no texto. O primeiro, 238. Então, vamos avançar? Fórmula de leitura dinâmica. Ó, esse aqui é o... Um dos módulos, tá? Só pra vocês verem rapidamente como funciona. E... Pra vocês terem conhecimento aí. Ó, aqui eu ensinando como configura o metrônomo. O metronome é o metrônomo, mas o aplicativo é o metrônome. Você pode baixar, tá? E aí, não tenho tempo de explicar como configura ele aqui, mas eu ensino lá no treinamento em detalhes. Tem que configurar ele bonitinho pra você ter o devido ritmo, certo? É... E aí, o que os alunos falam, pessoal? O que que acontece? Ó, esse aqui é o exemplo da Ellen. O que aconteceu com a Ellen? Ela fez o primeiro teste e deu 122 ppm, tá? Com pouquíssimo tempo, acho que duas, três semanas, ela já tava em 583 ppm, com muita compreensão. Inclusive, ela acabou de ser aprovada num concurso, tá? A Ellen. É uma dos meus alunos que passaram em concurso. É... Ela acabou de me dar a notícia. E ela já passou dos 600, 700 ppm, tá? O próximo aqui, a Débora, ela foi pra 567 ppm também em muito pouco tempo. Ela passou de 700, tá? Ela passou de 700, mas aí foi quando ela me falou logo no começo. Tava bem animada. Esse outro aluno aqui, a Gi, a Gi passou de 1.000. Aqui, quando ela me mandou, ela tava em 709. Eu vou mandar o vídeo dela e do João Maurício lá no grupo pra vocês verem o que que aconteceu com a... O que que aconteceu com eles. Eu vou mandar no grupo, você assista, tá? Tá no... Vou mandar no grupo do WhatsApp. E aqui, ó. Alunos com menos de uma semana, é isso aqui, ó. 300 ppm, 234. O cara que começou ali com 100, 100 e pouco, já vai pra 300, 400, tá? Então, esses são alguns resultados rápidos. Então, essa é a maneira mais simples e mais fácil pra você destravar a sua leitura e ter resultados. E aí, alguns famosos que destravaram a leitura, o Theodore Roosevelt, quem mais? O John Kennedy, saltou de 300 pra 1.200. O próprio Tony Robbins, tá aqui, ó. Livro dele. Esse cara aqui, sensacional, sinistrão da neurolinguística. Ele destravou a leitura. E olha só, lei de variar prejudica a compreensão, porque o seu cérebro é uma máquina muito potente. Só que você precisa ler rápido com a devida técnica, com essa técnica, tá? Não adianta fazer só os dois exercíciozinhos não, porque tem esses dois exercícios. Na segunda parte do treinamento tem os drills de velocidade, que é você colocando em prática no seu livro pra ganhar compreensão e mais velocidade, tá? Então, tem que ser uma velocidade compreensiva. E esses exercícios iniciais servem pra você começar o processo, tá? Então, vamos lá. Então, se você ler muito devagar, a sua compreensão cai. Já falei, o seu cérebro é um órgão super poderoso. E é como dirigir... Já viu dirigir em alta velocidade? Aqui em São Paulo, na Bandeirantes, o limite de velocidade é 150, 120. Mas você pega 150 fácil, tá? E aí o que acontece? Você nem percebe porque você tá ali tão focado na alta velocidade que você não sente sono, não pisca, não olha pro lado, você não se distrai. É ou não é? Você fica super concentrado. É a mesma coisa com a leitura, meus caros. Se você ler com técnica, com a leitura destravada, com a velocidade ali de 400 ppm pra cima, você não se distrai, não sente fadiga, não sente cansaço. Se eu estiver morrendo de sono e pegar um livro pra ler, o meu sono vai embora. É justamente o contrário, tá? Eu perco o sono. Não posso ler um livro quando eu tô com sono porque eu perco o sono. Tamanha a concentração, a velocidade, sabe? A compenetração, certo? Então, vamos avançar. Você gostaria de se inscrever na Academia do Livro, que é esse meu treinamento? Hoje é só... A gente tem os exercícios, tem vários bônus e vai ter um clube do livro logo menos. Acompanhe, me acompanhe lá no arroba ou paulocarva no Instagram, que eu vou dar notícias desse clube gratuito. Clube de leitura desses livros de desenvolvimento pessoal. É um clube gratuito com os benefícios pros alunos que já fazem parte do treinamento, tá? Então, se você quiser se inscrever na Academia, vamos conversar aqui, vou falar com você. Tem algo que você vai gostar. Então, só pra você que tá assistindo aqui ao vivo ou pra você que tá na Masterclass, eu tenho, inclusive, uma surpresinha no final, tá? Pra quem assiste tudo, eu tenho uma surpresinha, tá? Vai ser muito legal. Fica comigo. Ó, o treinamento completo, mais as técnicas de leitura e compreensão. Você precisa de 10 a 20 minutos por dia, é 100% online, com a apostila completa, que você pode imprimir, usar no computador, com exercícios avançadíssimos. Vídeo-aulas explicativas, você pode baixar o aplicativo e assistir tudo offline no seu celular. Em torno de 40 dias, você consegue cumprir todo o cronograma de maneira bem tranquila. Você viu 10 a 20 minutos por dia, não é nada. E você tem acesso durante um ano inteiro. E aí, o que você recebe? Fisioterapia ocular com 3 módulos essenciais e 4 módulos bônus. Quanto que vale isso? Quanto que eu poderia cobrar da galera? Poderia cobrar 416 reais só pela fisioterapia ocular. São esses exercícios, tá? Mas os drills, que é a segunda parte do treinamento, que não tem como mostrar aqui, também cobraria mais 416. As técnicas de compreensão, mais 216. Técnica para lembrar do que leu, também tem técnica específica para além da mecânica de leitura destravada. Tem os bônus, tá? Como adquirir o hábito de ler. Já tá gravadinho, bonitinho lá. Cobraria 97. Como escolher os melhores livros, 27,90. Técnicas para melhorar sua compreensão, 216. Como transformar o conhecimento dos livros em dinheiro, como se fosse uma máquina 3D. Você coloca o livro aqui e sai dinheiro ali. Essa aula também é bem bacana. Cobraria 110 reais por ela. Porque você precisa começar a usar o Kindle, 27,90. Como ler no computador. Postura em ambiente com a fisioterapeuta Andressa. Enfim, quanto que eu poderia cobrar tudo isso? Tudo isso somado seria 1.620 reais, tá? Só para você ter uma noção do valor que eu entrego, que está encerrado, contido, nesse treinamento, tá? Mas eu vou fazer uma oferta única de 1.620 para quem está assistindo. Eu vou abrir... Quatro. Quatro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir quantas vagas? Pera aí, vou ver com o meu apoio. Deixa eu ver aqui, pessoal. Quantas vagas que eu vou conseguir abrir por um valor especial. Bom... Ó... A minha equipe acho que não está a postos. Mas eu vou conseguir abrir cinco vagas, tá, pessoal? Vou conseguir abrir cinco vagas por 12 de 48, 42, tá? Consigo abrir cinco vagas, que é vagas para bolsistas. O aluno regular vai pagar 1.620. Aluno como bolsista, você pode se inscrever por 12 de 48, 42, tá? Você pode parcelar ou à vista de 497 e ter acesso a tudo isso, certo? A gente vai mandar o link de inscrição para quem quiser se inscrever. E olha, falei que eu tinha uma surpresa. Os três primeiros inscritos, os três, só para os três, tá? Eu vou fazer uma mentoria comigo, ao vivo, para a gente diagnosticar a sua leitura, as suas deficiências. Eu vou passar técnicas diretamente para você e fazer esse acompanhamento com você. Mas eu não consigo fazer isso com muitas pessoas, tá? Vou fazer com as três primeiras. Então, corre, porque não tenho condições de acompanhar tanta gente. Hoje eu abri para um aluno, para um aluno. Eu acho que ele não sei nem se ele está ao vivo aqui. Essa é a minha mentoria. Eu cobro um valor também específico, tá? E eu abri para ele, porque ele estava, assim, ele está precisando, está super correndo atrás, está lá correndo para liberar o cartão dele. Enfim, e aí eu falei, cara, então eu vou te dar essa mentoria e também vou abrir hoje para os três primeiros. Mas eu cobro quatrocentos e poucos reais só por essa mentoria, por esse acompanhamento individualizado, tá? E eu vou abrir como um bônus para os três primeiros inscritos. Vou acompanhar o seu desenvolvimento. Ligo para você. Você me liga. A gente faz também chamada de vídeo. E vamos entender em que pé você se encontra para a gente destravar a sua leitura. Teve um aluno que participou da mentoria que ele travou em 200 ppm. Ele simplesmente travou. Ele não avançava por nada. A gente fez o diagnóstico, identificamos o problema. E hoje ele passa de 600 ppm. Inclusive foi esse aluno que foi aprovado no concurso. Eu vou mandar o vídeo dele lá, tá? Ele fez a mentoria. Bom, vamos avançar. Então, só para você ter em mente os benefícios, você vai ler mais rapidamente, com mais compreensão, se lembrar do que leu. Já falei, mecânica de leitura precisa ser melhorada para você se lembrar do que leu. Não sentir sono, mais concentração e motivação necessária para você desenvolver o hábito de ler. E você tem duas escolhas. Você dá tchau. Paulo, muito obrigado. Faça os exercícios aí na sua casa, sem problemas. Ou você se inscreve aqui na Academia do Livro. Comigo. Eu te acompanho e a gente segue juntos. Tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat. O Diogo está aqui. Ele que ganhou a mentoria. Parabéns, Diogo. Vou te acompanhar aí para a gente destravar os seus estudos. A sua leitura. O hábito de ler. Escolher os melhores livros. E a gente vai se falar pessoalmente. É... Então tá. A segunda opção, você segue. Você faz a inscrição aqui. Ou segue seu caminho. E está tudo certo. Tá bom? É... Vamos lá. E aí você tem uma garantia de sete dias. Tá? Faça a inscrição. Conheça o treinamento. E aí depois de sete dias a gente vai liberar a segunda parte do treinamento. Que é colocar em prática. Você vai já começar fazendo a fisioterapia. Mas a segunda parte do treinamento, ela está fechada a sete chaves. Por quê? Porque, né? Você tem que passar pela primeira fase. Então depois de sete dias eu libero para você a segunda fase do treinamento. Que é... Olha, um primor. Estou até regravando a versão 3.0. Vai sair. Vou colocar no ar logo menos. E aí você tem sete dias. O risco é todo meu. Se inscreve. Vem. A gente começa a mentoria. Se depois desse período você não gostar. Não deu certo. A gente devolve o seu dinheiro inteiramente. Então o risco é só meu. Tá? Já falei as vagas são limitadas. Abriu de cinco vagas. Três. Os três primeiros vão ter acesso à mentoria. E agora? Agora é só você fazer sua inscrição. Coloca aí os seus dados. Faz a inscrição. Me manda uma mensagem. Já te dou as boas-vindas. E você já pode começar agora o processo para instalar sua leitura. Conhecer em detalhes como funciona o metrônomo. E aí invista em você. Já falei. Você investe em tanta coisa. Em tantas pessoas. Mas não tem tempo. E nem disponibilidade para investir em você. Você é o seu maior ativo. Lembre-se. O seu nível de sucesso raramente excede o seu nível de desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento começa com a leitura. Olha aqui. Todos esses livros aqui lidos estão me rendendo muitos frutos. E podem render para você igualmente. Certo? E tem muito mais. Tem muito mais. Vem para cá para você deixar de se tornar um comprador de livro. E se tornar então um leitor. Então pense bem. Lembre-se de tudo que eu falei. E muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu vou mostrar aqui. Quem chegou aqui. Quem chegou aqui. Vocês conhecem o Gaston? Não conhecem o Gaston? Não? Eu vou ver se eu pego ele aqui. Chegou minha esposa aqui. Lê. Dá um oi aqui. Ela vai ver se pega o Gaston. É o nosso cachorrinho aqui. É o meu filho cachorro. Espero ter um filho urgente logo. Se Deus quiser. Esse aqui é o Gaston. Olha que bonitinho. Ele é o mascote. Da Academia do Livro. Me segue lá no Instagram. Arroba o Paulo Carva. Que de vez em quando eu posto o magrelinho. Vocês conhecem esse cachorrinho aqui? Esse aqui é o cachorro da Anitta. É um galgo italiano. Cachorrinho bonitinho. É... Pessoal, o link pra inscrição já está liberado. Tá? Já tá valendo. E... E aí vem pra cá, pra Academia, pra gente ler. Trocar uma ideia. Não sei se o seu objetivo talvez seja passar em concurso, vestibular. Aprender uma nova habilidade. Tem muita coisa que a gente vai trabalhar juntos. Pelo seu desenvolvimento pessoal. Tá? E olha quem vai estar com a gente aqui. O Gaston. O Ale, não quer dar um oi aqui pro pessoal? Ah, minha esposa é tímida. Não quero. Ainda vou convencer ela. Me ajudem lá no Instagram, hein, pessoal. Manda mensagem lá que eu mostro pra ela. Pra... Pra ela dar um oi aqui. Qualquer hora eu vou convencer ela a aparecer. Pra vocês conhecerem a minha bela esposa. Bom, é isso aí, pessoal. Foi um prazer exato estar com vocês nessa noite. Desculpem a demora, tá? Acabou. A gente acabou avançando muito no horário. Mas foi super gostoso. Foi super delícia estar com vocês. É... Pra mim eu adoro as noites de quarta-feira. Porque eu tenho a... A companhia da galera interessada em avançar, destravar a leitura. Estudar, passar em concurso. Melhorar o relacionamento com a esposa. Salvar o casamento. Ser uma pessoa mais interessante. E tudo isso a gente encontra em Deus. E também na leitura, né? É isso aí, galera do bem. Muito obrigado. Tô à disposição de vocês lá no WhatsApp, no Instagram. Podem me chamar lá que a gente vai conversar, tá? Então agora eu vou interromper a transmissão. Tchau. 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 Tchau.